Se o cara vinha aqui, o senhor vende um galo desse? Vendo Quanto tá saindo um desse aqui? Esse aqui, ele ainda é ouvido na faixa de 250 Ó, na faixa de 250 reais, você vem aqui e leva um frango desse Aqui ó, olha o tanto que ele tem Tá aqui, 250 reais o frango Vem aqui no Ceará, Mogi das Cruzes, que dá negócio pra ele Esse é o maiorzinho, ó Olha o tamanho Ceará, vou vender um filhote desse, o senhor vende também? Quanto cada um? Na faixa de 150 Na faixa de 150 Tamo junto pessoal, sexta-feira santa e eu vim aqui ó, no galinheiro do Ceará, onde ele cria a raça índio gigante Aqui é alimento dos frangos ó, na mão Ceará, e ele agora virou o chefe do galinheiro então? É, só fez o... Tá pagado Oito meses Tem a idade dos outros lá de dentro Aqui é alimento dos outros lá É 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 Port Silence É É É É É É É É vou deixar essa, 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 vou deixar essa vou deixar essa eu acho que não dá cresce mais, não cresce? ah cresce, tem 8 meses e ela vai crescer mais é, também acho que se não, é, se não crescer, não precisa mais não também agora sua filha, não sei o que esse daqui dá, ó, agora esse é o pai dele sobinho, viu é mansinho, né? mansinho demais, mansinho aqui Ceará, por que o senhor separou eles? aqui é onde o Ceará separa os frangos das frangas esse daqui tá grandão, hein? Ceará que frango bonito, meu quanto tempo tem esse aqui? esse daí tem 8 meses, tem 8 meses agora e são irmãos os dois aqui? são, eles são irmãos Ceará, se o cara vim aqui, o senhor vende um galo desse? vende quanto tá saindo um desse aqui? ó, na faixa de 250 reais ó, na faixa de 250 reais você vem aqui e leva um frango desse aqui ó, olha o tanto que ele tem Ceará, qualquer um desses, o cara escolher leva ou não? ó, menos esse daqui menos esse? é com o Ceará, ó, aqui ó bonito e manso, hein Ceará? é aqui ó, aqui ó, ele dá a cenoura, agora ele tá picando picando põe na água para amolecer um pouco, é isso Ceará? é e dá, ele se alimenta melhor melhor é, melhor do que ralar Ceará, vamos ver o resto das galinhas suas lá? vamos é desse daqui ó esse é o maiorzinho ó ó ó o tamanho ó 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 como é bonito Ceará esse bichinho é bonito Ceará Ceará essa parte aqui é a que idade que tem eles é 75 dias ele faz aqui por etapa separa os bichinhos espaço por espaço tá vendo aqui do lado tá os frangos grandes aqui os menorzinhos 75 dias tudo bem saudável mesmo Ceará esses daqui o senhor vende também? a média de quanto? rapaz esses aí é um bom e também da quantidade que levar né Ceará é o que eu falo pra todo mundo vem aqui que dá negócio em média de 200 a 250 depende como você for levar como você for pagar também é aqui Ceará faz negócio Ceará e aqui é a raçãozinha deles é isso aqui é o é o farelo de soja mas é o granulado não é aquele ah farelo de soja granulado é aí eu dou um pouco de milho aí dou a ração de cavalo daqui eu dou a ração de homem que vai cuidar boa e eles gostam Ceará entrou tudo lá para dentro e aí ele não está cuidado com ele o par ele estava dando seca ele não estava comendo para as taças aí eu comecei a molhar olha aí começar a comer mais comer uma dica para o pessoal Ceará olha esse aqui ele é bem curtinho é é como é que é o bola o bolinha que você falou não crista bola crista bola crista bola é aquele filhoto lá que eu tenho lá aqui está ali atrás é o que está ali e o outro lá dentro do viveiro esse daqui é crista é esse eles falam crista ervilha né crista ervilha é então tem dois tipos aqui Ceará tem e as galinhas também as galinhas também tem crista bola e tem crista ervilha ele estava cantando aí já é esse daqui isso aqui é é ele está tentando cantar já